Galera, olha a filhinha da balsa aqui O que é isso? Minha! 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 Galera, chegamos aqui no estacionamento, a gente vai ver se é aqui que dorme. No banheiro, parece ali que tem que ter chave só, né? Não sei. Pra que a gente pergunta? Galera, estamos seguindo aqui pra praia de Pitinga, porque não tinha ninguém lá pra gente perguntar. Só um caminhoneiro que estacionou ali, mas não conhece. Então, depois, à tarde, se tiver alguém dormindo lá, saiba de fato da informação. Se a gente se sinta insegura, fica lá, senão, não sei. Onde vai dormir daí? Vamos ver. Por enquanto, vamos curtir a praia. Vamos curtir a praia, fazer um almoço aqui na praia. Dez horas, acabou. Dez horas. Entra ali só pra dar ré. Caramba, 30 contas. Galera, entramos ali naquele portal que cobra 30 contas o estacionamento. A gente só entrou pra manobrar aqui, mostrar a praia pra vocês. O mar tá bem mexido hoje, bem maré alta, revolta. Então, a gente vai procurar outra praia, né, amor? Procurar outra praia. O amor foi lá perguntar se tem acesso à Lagoa Azul, que a gente quer conhecer. Aí, vamos ver. O que que ele descobre. E aí, amor? Bom, pedi ali pro Weber, o estacionamento aqui, o dono do estacionamento. Enfim, deixou a gente parar aqui pra não pagar os 30 reais, filmar e tudo. mostrar aí como é que é a praia aqui de Arraial da Juda. Mas não é só a Praia Pitinga, né? É longe as outras. Tem outras praias. É praia Taípe? Taípe, é longe. E Lagoa Azul não existe. Lagoa Azul, falou que é só o nome da barraca lá. Não existe uma praia, uma lagoa azul. Deve ser uma cabana. É só. E tem uma longa caminhada de duas horas. Uma caminhadinha boa. Então é melhor fazer almoço antes, né? Nossa menina, que fome. Tô com fome. 11 horas. Acabou onde eu tô. Partiu preparar a marmita. Esqueci de trocar a bateria. Galera, começamos o percurso aqui pela areia, aquela praia. Esqueci de trocar a bateria. Aí a gente usa essa aqui agora, grandona. Vamos lá, vamos lá. Esquecione de trocar. Esquecione de trocar. Esquecione de trocar a bateria. Fim do percurso Bom galera, atravessar o riozinho aqui agora Olha que beijo E agora? Melhor de ser a máquina É melhor guardar essa máquina Abre o ciclo E aí mora? Com nada? Não, não pode Ih, vai pegar o chinelo O ar está muito rebolto Vai sair muito barrado aqui a outra volta lá Olha que show essas falésias, amor E aí nós vamos, não sei até onde Estamos chegando, não é nada A gente veio aí atrás de um negócio chamado Lagoa Azul Mas segundo a moça lá do quiosque não existe nada de Lagoa Azul Era uma cabana, um quiosque que ficava aqui É, isso, nós vamos lá para a Praia Itaípe Para conhecer Aqui Pitinga Itaípe Em Arraial da Ajuda Em Arraial da Ajuda Dá uma trilhinha para uma caminhada boa na areia É porque a areia é fofa, né? É Bora lá, olha que show Isso aí, partiu Bonito, né amor? É muito bonito A praia é mesmo, parece assim, não muda nada do que tem lá atrás É um mar Uma área especial E é muito mais deserta, né? A gente vai poupar em nós Lá atrás é onde tem os barracos Olha lá o cara Tomando, legal Show Galera, então chegamos para Itaípe É isso aqui Tudo a mesma coisa Vale a pena uma caminhadinha aqui só para ver as Faleses Aí se quiser ir até o final Vai até o final Mas o que vale mesmo Faleses fumar é o mesmo, né? É, é lindo Tudo igual Bora voltar para o almoço, ver, né? Bob partiu Agora chegamos de volta no carro, foi uma caminhadinha puxada por causa da areia Areia fofa dói O sol foi ótimo Agora são uma hora da tarde E? Deu aqui uma hora, meia de caminhada É, uma caminhadinha É, uma caminhadinha Vamos até a praia do Itaípe É isso aí Bora lavar o pé agora, Falarão Que nós ganhamos o lado do nosso amigo Valeu, Adriano Que maravilhosa Tá sendo bem útil Ó, tá sendo super útil Lava os pezinhos Lava os pezinhos Lava os pezinhos agora E depois procurar o lugar para fazer o almoço, né amor? Isso Ou aqui, sei lá, porque aqui a gente não ficou muito à vontade Olha que folga Franguinho e arroz Vamos ver se consegue abrir o mírio Que a gente não achou o abridor de lata Estamos aqui, ó No estacionamento da cidade Ufa, tá ruim Não? Tá ruim Vamos ver se a gente dorme aqui É, Vi Por enquanto ninguém mais Só os caminhoneses estacionados Hum, fome Rango pronto É só comer Fome Fome, Vi Tá bom o rango? Já comeu metade Uau Tchau 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 Tchau